A chanceler alemã está em rota de colisão com o presidente francês e outros parceiros europeus. Horas antes de partir para a Cimeira de Bruxelas, Angela Merkel defendeu na Câmara Baixa do Parlamento em Berlim o reforço do controle europeu sobre os orçamentos nacionais. Nós acreditamos, e hoje estou a falar em nome de todo o governo alemão, que nós podemos avançar se dermos à Europa verdadeiros poderes de intervenção nos orçamentos nacionais se os limites do Pacto de Estabilidade e Crescimento não forem respeitados. Volto a repetir o que já disse anteriormente ao primeiro-ministro grego e ao presidente quando visitei Atenas, por exemplo, eu espero que a Grécia permaneça na zona euro. E não digo isto porque a Grécia é nossa amiga e parceira na União Europeia e na NATO, mas antes porque, apesar de todas as dificuldades, é do interesse da Grécia, assim como da zona euro e da União Europeia. Vários parceiros europeus permanecem relutantes em ceder soberania em matéria fiscal, nomeadamente à França, que deseja, ao contrário da Alemanha, a criação da União Bancária até ao final do ano.